oi anos gurizada eu sou o fabinho do canal channel de seja bem vindo aí é o último vídeo é o último 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 game play que estou fazendo aqui de horizons e rodar antes de postar análise é eu estou indo aqui para conseguir uma armadura secreta é uma um traje secreto para elói eu coletei cinco baterias a esse traje está localizado aqui no abrigo é bem perto do início do game a tem cinco baterias que especiais que têm que coletar durante o jogo se não me engano acho que tem uma que eu não me engano né é deixa lembrar mais do que tem aqui perto aqui assim tem outra bateria aqui ó na gaia prime tem mais uma aqui tem outra ea última eu não lembro eu não lembro direito onde está mas eu sei que é fácil pegar e aí depois que pegar todas elas é só vim aqui no abrigo né para pegar a roupa secreta então para elói então vamos lá eu tinha encontrado esse lugar aqui mas não consegui passar opa então vamos dar uma bicuda aqui né e vamos ver qual é dessa roupa dela aqui nesse lugar aqui tem uma flor metálica também que você encontra olha só então essa essa aqui é o traje o último traje né da elói e esses dispositivos precisam de bateria tem que achar baterias para os dispositivos funcionarem e aí é então as baterias vão aqui é uma pista e aí bom esse esse aqui é o posição que tem que ficar os cadeados né 12 horas 15 horas 18 né só que não sei se é daqui pra lá ou de lá pra cá né vamos tentar daqui vamos tentar daqui tá 12 3 horas 3 horas vamos lá então opa é pro outro lado 3 horas 18 horas 9 horas 9 horas é bom vamos lá parece que dá para tirar aquele vidro da frente só preciso achar o mecanismo que liga isso mais suplementos aqui tem um arquivo né eu quero ir no arquivo não no cabo de alimentação progresso da ultramalha ultramalha então é o nome certo vamos pegar mais 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 itens o resto não precisa é só dia a volta vamos ver para cá só preciso instalar essas baterias aqui tem mais coisa só mais duas só mais uma prontinho a última tudo ligado mais números deve seguir algum tipo de padrão outros outros códigos 90 270 360 450 630 o que será que quer dizer isso aqui o que será mas antes de tentar desvendar aqui eu quero mandar um salve para os inscritos aqui no canal Will Gamer games imperdíveis ana tutoriais spy gamer um pouquinho de tudo angelo anime melhor art games boneco gamer koala gamer games croc amco daniel comédia e gamer e gamer 100k deu na telha dragon gamer games android will do games vm games tio gohan super gameplay rj1 um salve então hayden gamer retro games 3.0 rat clash outland outland z game play se inscreva no canal dele também muito bacana nando lfp muito da hora o canal também mago t los gamers leap games bd john gamer giovanni play gabriel game kart match tem uns outros novos aí é que acabaram de se inscrever tem o vm games também é os inscritos mais recentes e também né o alan husky arias channel as game plays brainstorm game play sf ifarm lucan game play mats gamer mestre bocal mãe me ajuda player rip e tedesco tv um salve pra todos então é e cada um aí se ajuda aí um se inscreva no canal do outro aí são todos canais bacanas todos os parceirão aí né aqui do canal tchnerd então se inscrevam e e vamos continuar o o o o o o o o o vamos lá vamos pegar aqui com esses cadeados holográficos né vamos ver o que que vai dar nessas giradas agora tem que acertar olha lá finalmente né tá louco complicado vamos ver então agora a outra malha armadura né secreta aí depois cortar cinco baterias vamos ver também a belezura olha só de uma olhada e só uma olhada e esse lá escudeira e vem aqui para o papai é uma missão secundária concluída o sinal antigo é bom ela tá aqui na nas caixas de tesouro né então vamos dar uma conferida vou equipar ela para ver e não já tá aqui a bichinha ela bem parecida com com as primeiras né primeiras roupas aí quando a gente começa o jogo olha só meu céu a armadura piscante já tô aí loja tá pronta já vamos lá para o natal desde agora aí ó é só sair e apavorar na rua né da hora mesmo o povo dá um giro lá por fora para ver né parece que essa aquela é a armadura mais armadura roupa ou traje né mais poderosa do game é tem que ser né para ter que coletar cinco baterias e vir fazer toda essa esse treco aí do com os cadeados dos holográficos né então vamos lá de fora gostei achei bacana o estilo dela né com esses negócios os olhos brilhantes brilhando aí tipo um um campo de força né ao redor dela deve proteger para caramba né e finalmente aqui saindo aqui para fora da caverna e olha só da hora muito bacana da hora mesmo e olha o traje piscante da elói traje de natal e aí só esse jogo é muito lindo cara a iluminação dele e nossa senhora bom galera então é isso aí você ficar conhecendo a outra malha né então deixa o like no vídeo e se você não inscrito se inscreva tudo bom até a próxima fui lá vamos nós de novo